Música Na reunião de passado e presente, memórias serenas em forma de cultura. São técnicas, cores e estilos próprios que levam o nome de campos para o mundo. E muitas surpresas escondidas. Essa obra é uma obra tridimensional e aí a pessoa para poder ver o efeito, perceber o efeito dela, tem que andar em volta dela. Que aí vai ver o efeito do que a imagem vai se modificando. As cenas revelam a interpretação crítica a diversas fases da sociedade. Formada em arquitetura, João de Oliveira teve uma longa paixão pelas artes plásticas. Ele morreu aos 64 anos. A criatividade sempre foi surpreendente. A Telespelhos tem uma cidade vibrante e colorida, com as características reproduzidas nas águas do Rio Paraíba do Sul. O olho sobre Juca reserva sensibilidade e a rotina típica do homem do campo, conduzindo o carro de boi rumo às distantes usinas da cana de açúcar. A paixão pelo dom de pintar sempre foi uma marca ao longo de décadas. Na verdade, ele fazia tudo pensando na nossa terra aqui, né? Era um prazer enorme dele fazer essas exposições aqui. Ele fez várias foras do Brasil, mas a Campos era, assim, a menina dos olhos dele, né? Então, ele tinha imenso prazer de fazer as obras e mostrar para o nosso povo, né? A exposição reúne cerca de 50 obras da carreira de João de Oliveira. O acervo, que também conta com peças inéditas, era mantido preservado pela família, no ateliê do artista. Vários objetos pessoais, como as aquarelas e pincéis, ainda prestam homenagens e narram a história de sucesso. O reconhecimento e a gratidão às minorias resultou em imagens típicas do cotidiano do interior. O Paraguaçu, em olhos sobre o Catex, é uma alusão ao índio Goitacá. E na lista de momentos pela Europa, a série Carrossel é inspirada no Museu do Louvre, na França. Além de desenvolver a própria identidade, a interação com o público sempre esteve como regra. Eu digo que ele é amigo não só nosso, ele é amigo da cidade, porque ele retratou Campos e levou Campos pra fora, atravessou fronteiras. Com tons e formas contemporâneas, o artista esteve em cartaz nas galerias espalhadas pela Itália, Alemanha e Inglaterra. As criações revelam o íntimo de pura poesia com as tintas, se a arte da felicidade. Ele trabalhou sobre papel, ele trabalhou sobre juta, sobre madeira, sobre o Catex, sobre tela, né? Então ele fez diversas coisas e fez a arte digital também. Ele fez a arte urbana, ele pintou vários painéis nas empenas dos prédios aqui de Campos. Ele fazia muita perspectiva. Então ele foi um artista multifacetado, né? Sou como um pintor das cavernas, espalho meu desenho e imprimo somente aquilo que acredito que deva ser pintado.